Mais um vídeo! Que demais! Ô, papai que vai gravar hoje, né? Você não. Tá? Você grava outro dia, tá bom? Vai gravar hoje não. Pessoal, você gosta desse canal? Não sei. Você gosta de mim? Não sei. Se você gosta desse canal, se você gosta de mim, já mete a dedada aqui embaixo. E é claro que eu estou falando no like. Tô sabendo, vai. Bom, pessoal, infelizmente, eu fui humilhado. Editor, coloca uma música triste aí, por favor. Essa está ótima. Então, eu fui humilhado, eu fui destroçado. Destruído pelo assessor, pelo defensor e pelo baba-ovo da Anitta. E realmente, eu tô muito triste com isso. Realmente, eu tô muito triste com essa situação. Realmente, eu estou em choque. É uma situação que deixa a gente muito mal, né? Eu acho que realmente eu vou ter que procurar uma outra profissão. Bom, pessoal, olha só a UD chegamos. Um professor, pelo menos o rapaz diz que é professor, pegou um vídeo meu, recortou as partes que eu tinha argumento, editou as partes que ele achava conveniente pra ele, e postou no Instagram dele e no TikTok, pra ele poder parecer inteligentinho pro público dele. Eu não sei se vocês lembram, mas há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo reagindo a um vídeo da Anitta, onde ela falava que a gente tinha que acabar com a produção de gado, porque o peito da vaca, o arroto da vaca, era muito poluente e podia acabar com o planeta Terra. Bom, o peito da vaca e o arroto realmente exalam o metano. Mas vários estudos já comprovaram cientificamente que ele não é o suficiente, que ele nem chega perto de acabar com o planeta Terra. Ele não chega nem perto. Muito pelo contrário, né? Se você acabar com criação de gado, aí sim você vai criar um problema. Que é o quê? Com alimentação mundial. Muita gente vai passar fome. Mas enfim, aí esse professor, ele tentou aparecer em cima do meu vídeo, ele fez um vídeo reagindo a esse primeiro vídeo que eu fiz da Anitta. Aí eu fiz um vídeo há uns seis meses atrás, reagindo ao vídeo dele e acabando com todos os argumentos dele. Se você não viu esse vídeo, clica aqui em cima para você assistir, que com certeza você vai rir. E agora, seis meses depois, exatamente, seis meses depois, ele achou que estava na hora de me responder. Ele ficou seis meses lá se preparando para poder me dar essa resposta bosta. Essa bosta que a gente vai ver agora. Ele cortou os meus argumentos para poder parecer que eu só fiz piada no vídeo e que realmente eu não tive argumentos. Esse aqui é o Instagram do grande professor Iago Estefano. Só não vai chamar ele de professor girafales porque ele não gosta. Mesmo ele com esse bigodinho da seduzência, ele não gosta. Aí, olha só, esse vídeo aqui, ó, que ele postou, cortando os meus argumentos para poder parecer inteligentinho e acabar com a reputação que eu não tenho. Olha só isso, cara, olha isso. Bom, deixa eu contextualizar isso para vocês. Há alguns meses atrás, eu defendi a Anitta num vídeo onde esse rapaz, extremamente educado, debocha da fala dela quando ela diz que o peito da vaca pode ser extremamente prejudicial para o planeta. E essa foi a reação do nosso amigo. Na verdade, essa não foi a minha reação. Você vê que tem vários cortes secos no vídeo ali. Ele tirou todo o meu argumento para ele poder parecer o inteligentinho para o público dele. Olha só o tamanho da má fé da pessoa. Agora sim, eu vou colocar o vídeo aqui com a parte que ele não cortou. É aquele negócio, né? Pelo que parece, eu acho que se ele não cortasse o vídeo, ele não ia conseguir parecer inteligente, né? Eu não entendi o motivo dessa risada aqui. Aí você vê como que a pessoa quer pagar de inteligente tirando de contexto o que a gente fala. Por que ele não colocou o vídeo inteiro? Porque tanto no começo quanto no final, a Anitta fica dando a entender que tem que diminuir a criação de gado no Brasil por causa do peito da vaca. E foi exatamente por isso que eu ri. Porque tanto eu, quanto você, quanto o Tucano Wilbert sabe que a quantidade de gado que tem no planeta não é suficiente para levar a raça humana à extinção. Muito pelo contrário, né? Se não tiver gado, aí sim vai ter gente que vai morrer. E vai morrer de fome. Mas tudo bem. Vamos ver a explicação do gênio, né? Eu estou com saudade do colégio. E você vê que é recorrente essa maria dele de cortar os vídeos, tirar de contexto para ele poder pagar de inteligente para o público dele. Só com os meus vídeos, ele já fez isso duas vezes. Mas vamos terminar de ver a edição que ele fez, né? A edição com os cortes. Para ele poder parecer lá muito inteligente. Eu até poderia mandar o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Ué, não mandou por quê? Por que que não mandou? Para ele dar uma lida, mas pelo visto ele não está interessado em aprender. Pessoas que não sabem argumentar geralmente partem para agressão verbal. E é nesse exato momento que você deve sair da conversa. Agressão verbal. Eu agredi ele verbalmente. Olha só, hein? O cara corta o meu vídeo para poder pagar de inteligente, para poder fazer com que eu pareça um idiota. Apesar da cara, eu não sou tanto. Aí vem falar de agressão verbal porque eu chamei ele de Tucano Wilberty. Minha nossa senhora. Ele não gosta que chame de Tucano Wilberty. Desculpa, Tucano Wilberty. Não vou mais te chamar de Tucano Wilberty. Mil desculpas. Cosplay do Tucano Hulk. Ao me ofender no meio de uma argumentação científica, você fica exatamente nesse tamanho. Eu não vou me rebaixar isso para poder falar a mesma língua que você. É verdade, né? Você já se rebaixou quando você se diz um professor e precisou cortar o meu vídeo para você ter argumento. Você já se rebaixou, meu querido. Aí como não tinha como ter argumento para o seu público, o que você faz? Você picota o vídeo. Discutir com esse cara é a mesma coisa que jogar xadrez no pão. Ele vai derrubar todas as peças, vai cagar no tabuleiro e ainda vai achar que ganhou. É verdade, né? Sou eu que fico cortando os argumentos dos outros, né? Por favor, não seja igual a esse cara. Até amanhã. Aí você vê, o cara diz que é professor e ele precisou de seis meses para poder refutar um vídeo e teve que cortar os argumentos para poder parecer inteligente. Não é à toa que me mandaram um stories dele esse dia, ele pedindo emprego e emissora. Não é para menos, né? Não é para menos. E ainda vem falar que foi agredido. Minha Nossa Senhora. Imagina se eu me sentisse agredido toda vez que alguém fizesse uma comparação comigo. Esses dias falaram que minha orelha era tão grande, mas tão grande que se nascesse nas costas seriam asas. E pior, eu concordei. Me chamam de Monocelha, Bicho Pau do Agreste, Cosplay dos Migos, Rafael Vitch, Depois da Fome, Nossa Senhora. Como eu estou me sentindo agredido? Esse pessoal criado pela avó, leite com pera, meu Deus do céu, não sabe o que é a realidade da vida, né? Isso para eles é agressão. Agora, dissimular um vídeo cortando os argumentos dos outros para fazer com que o outro pareça um idiota ou retardado, aí não. Isso aí não tem nada de mais. Isso não tem problema nenhum. Então, como esse rapaz ele se acha muito inteligente, que ele é professor, então os meus argumentos que ele faz, ele corta. Eu vou pegar aqui um professor para poder rebater ele para a gente ver se ele vai recortar os argumentos de um professor também. Para poder parecer inteligente, né? Porque ele precisa fazer isso. E o professor, nada mais, nada menos do que o José Neuma Miranda Neiva, da Universidade Federal de Tocantins. E é orientador de mestrado, doutorado, nos programas de pós-graduação da Universidade de Tocantins. E também da Universidade Federal do Ceará. Então, desde já, já agradeço o conteúdo aí do professor do José Neuma. Muito obrigado pelo conteúdo. Então, vamos ver o vídeo agora. Ah, pessoal! E para você que quer tirar de 3 a 6 mil reais por mês isso trabalhando da sua casa, eu vou te explicar um método que eu tenho aplicado aqui na internet e você também pode aplicar facilmente na sua casa que tem feito eu tirar mais de mil reais por dia. Eu tenho mostrado meus resultados aqui diariamente na minha conta em tempo real para vocês terem noção que é possível fazer isso. Eu estou gravando aqui o vídeo dia 9 do 3. Pode ser que dê um resultado diferente do vídeo anterior porque eu estou gravando em horários diferentes. Olha só! R$1.768, dia 9 do 3. Se tiver embaçado aí, eu vou tirar o print e vou botar aqui na tela para vocês olharem. R$1.768, isso em um dia. E, pessoal, qualquer um pode fazer isso porque você só vai precisar do seu celular e acesso à internet para você fazer isso da sua casa. Então, se você quer aprender a faturar essa bolada, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar o passo a passo e você pode começar ainda hoje. A maioria dos veículos de comunicação tem tratado os bovinos como os grandes vilões do meio ambiente responsáveis pelo aquecimento global. Primeira coisa que... A lenda que se tem por aí é quem está provocando aquecimento global é o pum da vaca. Para começar, a vaca que solta pum já morreu porque na evolução da espécie os animais que provocavam que tinham flatulência eles foram predados e ao longo da história da evolução eles desapareceram. O metano é oriundo da fermentação no rumen e é eliminado por eructação. Seria, vamos dizer assim, o arroto do boi e não o pum como alguns gostam de falar. Já as pessoas não conseguem nem definir a origem do metano. Para quem falou que a Anitta estava certa, hein? Talvez esteja passando vergonha. Eu não sei. Mas vamos ao que importa. Quando a gente fala de gases de efeito estufa os dados do IPCC 2007 mostram que do total de gases de efeito estufa o metano é responsável por 15% desse total equivalente CO2. Ora, então se o problema é metano nós já partimos de um ponto onde apenas 15% é oriundo do metano. E desse total de metano se nós formos analisar segundo o IPCC 22% do total de metano produzido anualmente é oriundo dos animais luminantes. Aí incluindo bovinos, caprinos, animais silvestres e etc. Ora, se nós pegarmos que o total é 15% é oriundo do metano e que 22% desse total desses 15% é de bovinos nós temos o que? 22% de 15% que vai dar em torno de 3,4% dos gases de efeito estufa no mundo são oriundos de criação de animais luminantes. Se nós assumirmos que os bovinos representam 95% desse total nós temos 3,4% 95% de 3,4% vai dar em torno de 2,9% dos gases de efeito estufa produzidos no mundo anualmente são oriundos de bovinos. Eu acho que é muito importante que alguns professores certos professores prestem bastante atenção nisso aqui para poder se atualizar e não ficar fazendo vídeos desinformando o seu público. É muito importante isso, né? Bom, de início nós já estamos vendo que não tem como acusar os bovinos de ser o principal responsável pela produção de metano mundial. É verdade. E tem muita gente passando vergonha nesse momento, né? Mas vamos para o Brasil. Nós temos 1,6 bilhão de bovinos no mundo. O Brasil tem 200 milhões de bovinos que representam aproximadamente 12,5% do total de bovinos no mundo. Se nós pegarmos que os bovinos são responsáveis por 2,9% do total de gases de efeito estufa produzidos, 12,5% desse total de gases de efeito estufa nós teremos aproximadamente 0,37% dos gases de efeito estufa produzidos anualmente como sendo oriundos da criação de bovinos. E aí nós vamos dizer o seguinte como que 0,37% do total de gases de efeito estufa é o grande responsável e a grande ameaça para o nosso planeta. Essa é a pergunta que a gente faz para alguns professores aí, né? Ou que se dizem professores aí na internet. É uma grande pergunta. o que se joga nas costas da pecuária é toda queimada toda remoção de floresta como se fosse para a pecuária. E essa conta eu não quero você pode ser ecologista você pode ser ambientalista mas você precisa de fazer conta. Como que uma atividade que há 30 anos atrás tinha 90 milhões de cabeça ocupava 200 milhões de hectares e hoje só ocupa 130 milhões de hectares e detém 200 milhões de cabeça como que a remoção como que vai jogar na conta dessa atividade a produção de mudanças do uso da terra. Não sabemos não sabemos estamos aprendendo agora na verdade várias pessoas estão aprendendo agora que é o que eles falam mas está removendo tanto de floresta isso é uma inverdade as contas estão aí a pecuária não pode ser responsabilizada por uma emissão de CO2 que na verdade não é dela. Bom e agora certas pessoas podem cortar o vídeo e realmente passar uma informação de qualidade para o seu público e não o que certas pessoas chamam de informação onde precisa cortar o argumento onde precisa cortar o vídeo para poder parecer um gênio Bom esperamos que ele aprenda e consiga também arranjar um emprego fica a dica aí Bom pessoal imagina você poder faturar 3, 4, 6 mil reais isso trabalhando da sua casa sem precisar sair sem pegar um livro lotado sem precisar ter patrão falando no seu ouvido isso trabalhando da sua casa não tem nada a ver com pirâmide investimento de risco eu estou falando aqui de um trabalho sério até porque eu já caí nesses golpes aí e eu sei que é uma coisa horrível passei um perrengue então eu não recomendo e nem recomendaria para ninguém esse tipo de coisa eu estou falando aqui de um trabalho sério que está mudando a vida de fato de muita gente eu vou até deixar o print aqui na tela de algumas pessoas que estão mudando de vida através desse trabalho tem dona de casa que já está ganhando dinheiro que nunca achou que ia ganhar na vida tem adolescente que já está ganhando muito mais do que pessoas que fizeram faculdade tem aposentado que me manda depoimento que já está ganhando mais do que a sua própria aposentadoria são pessoas de verdade que estão mudando de vida através desse trabalho e o melhor é que você não precisa ter loja ou não precisa pagar aluguel não precisa ter estoque não precisa pagar funcionário você não precisa ter funcionário a única coisa que você vai precisar é do seu celular e de acesso à internet que você já tem então se você se interessou quer saber mais quer mudar de vida de verdade clica aqui no primeiro link da descrição meu amigo Thiago que me ensinou tudo sobre essa nova profissão vai deixar o mini curso gratuito dele liberado para vocês aqui do canal são quatro aulinhas bem rapidinhas que ele vai ensinar a transformar o seu celular em uma máquina de fazer dinheiro você estando aí da sua casa então é só você clicar no primeiro link da descrição você já vai parar direto no WhatsApp vai falar diretamente com o Thiago qualquer dúvida que tiver você pode perguntar você pode tirar o Thiago vai te responder e já salva o contato do Thiago para você receber um mini curso gratuito mais rápido pessoal não perde a oportunidade que está batendo na sua porta de você mudar a sua vida financeira bom pessoal comenta aí o que você achou desse grande professor aí desse grande gênio que a gente tem no Brasil assista também o vídeo anterior a esse é só você clicar aqui do lado espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde meus queridos? próximo vídeo seu animal